A visão de utilização dos recursos daquela planta em função do porte da abelha, da capacidade de dominar a fonte. Evidentemente que eu me preocuparia muito mais com a competição pelo recurso. No momento que nós estamos vivendo de desmatamento, de redução de pasta pícola, quanto maior o número de abelhas e de colônia, maior vai ser competição, menor vai ser produção. Se você não tiver efetivamente um controle sobre isso. Por isso que a gente está estimulando sempre a questão do plantio de plantas de interesse apícola ou meliponídeo, condicionado de lento e ou polo. Com relação ao convívio das duas espécies, no caso do Rio do Sul, por exemplo, com ápices melíferos, você tem que tomar cuidado para evitar saque, evitar a questão do manejo na hora de abelhas colônias, principalmente de ápices, não brigar. Mas na maioria das vezes, quando há um confronto entre as duas, ao Rio do Sul, o caso da minha experiência mais recente, tem se dado melhor. Ela termina perdendo a fonte pela quantidade de hábitos, que é muito superior a ela. Mas na briga, corpo a corpo, ela tem na válvula uma vantagem em relação a isso. Eu acho que talvez essa pergunta vocês possam fazer algum comentário. O mel da Moça Branca comercializava, pertencia ao Gênero Fisomelito, o problema é ter volume de mel para comercialização. Nós temos contatos hoje na região do Oeste, pessoas estão procurando mel de abelhas e ferrão, e não estão conseguindo porque não conseguem o volume para comercializar. O pessoal faz um catálogo na região, mas não conseguem mel o suficiente para botar no mercado. A quantidade é suficiente. Por que o mel produzido pela Jatai é o mais caro? Bom, aqui, primeiro, produzido pouco, pequena quantidade. Então, aquela de mercado, tem pouca oferta, grande demanda que é atribuída em propriedades medicinais, as pessoas procuram principalmente com fins médicos. Então, ainda é consumido pela Jatai como remédio. A dificuldade, na verdade, é devolver essa rainha para a colmeia e ela ser aceita pelas operárias. Essa é uma maior dificuldade nossa. E também, nas melímpagas, é possível induzir a produção de rainhas em laboratório. Você precisa usar uma substância chamada hormônio juvenil, que é extremamente cara. E as abelhas, que deveriam ser operárias, que recebem esse hormônio juvenil, elas se transformam em rainhas. Mas cá, de novo, temos o mesmo problema. Elas não são aceitas na colônia. A gente está tentando driblar com a cebola, quem sabe, para que elas sejam aceitas. Vem passando aí, eu acho que é algo bem tradicional. Eu acho que a maioria das pessoas já devem ter escutado o pessoal usar o mel de Jatai como colírio. Engano no olho. Árgico, mó pimenta, segundo os relatos aí. Agora, é algo desaconselhável de ser feito, porque o mel é um produto ácido e a gente não sabe qual a ação dele no olho da pessoa, o que é que vai estar acontecendo. Não é só o mel de Jatai. Já existe alguma pesquisa sobre o assunto? Já existe. Inclusive, em periódicos internacionais, como eu falei anteriormente, sendo utilizado para a cicatrização de úlceras cutâneas, já apresentando resultados bastante satisfatórios. Exatamente. Só uma colocação com relação ao nosso professor Zé. Alguns anos atrás, o Globo Rural fez uma reportagem na Unesco de Rio Claro demonstrando a importância e o valor do veneno de véspera. Não sei se alguém aqui assistiu a essa história. E comparou que uma grama de veneno de véspera puro, sólido, conservado, nitrogênio líquido, equivalia ao preço de um trator zero quilômetro. Vocês imaginem o que aconteceu com as vésperas e a quantidade de correspondência que chegou na Unesco. Então, foi uma loucura total. Essas coisas têm que ter muito cuidado ao falar para não criar uma expectativa equivocada e complicar o processo. Então, o que poderia ser uma grande iniciativa de produção de veneno de véspera para a indústria farmacêutica se transformou num grande caos e parou os projetos. São poucas pessoas que trabalham com isso. É por isso que a gente fez aquela ressalva com relação ao mercado externo. É um potencial, é, mas a gente tem que pensar e planejar, porque o nosso produto é bom, mas a gente não tem ainda conhecimento total sobre ele. Qual a relação dos meliponídeos e a polinização do marco brasileiro? Tem a mesma desvantagem da árvore com a turma? Eu acho que essa pergunta vai ser ensinada também amanhã. Mas, de qualquer forma, tem um estudo feito pelo pessoal de Campinas, onde, um estudo bem interessante, ele pega a pirona espírita, que é a nossa araboá, irapuá ou coraobuá, e mata o cadáver, uma abelha morta, e põe na flor do maracujá. A simples presença dessas abelhas mortas de araboá faz com que o mamangá, que é o agente principal, uma abelha principal polarizadora do maracujá, se afaste. Então, ela pode ter, realmente, um aspecto negativo, mas eu vou deixar para o pessoal da polarização amanhã. Obrigado. Obrigado, senhor. O pessoal aguenta aí. E avisamos que as perguntas ficarão para o posterior. Convidamos ao professor Bruno Souza e a mediada. E, basicamente, é isso aí. Quanto é que eu vejo, vai depender do que eu vou fazer, certo? É, aqui está, por exemplo, o nil, a parte de baixo, o retrato vazio aqui, o que eu fiz de entrar. Quer dizer, aqui, aqui, que é a face A, que é a cara do chão, que alguém falou ontem. E tem ali, escuta lá, escuta lá, ela corre aqui, ó. Vem até a cama, anula, aí depois vai, chavala buscando aí, certo? E aí, nesse caso, tem a quadro face A, que é a mana saia, que é mais dessa região aqui. E tem a grande pano da caia, que é a canazona lá do São Francisco, que é aí, vai na rua. Eu vou agir com aquelas coisas, né, eu queria ali, aquela que eu mostrei, a jurema, assim, né, não sei. A família é muito maravilhosa. Para mim, é o que eu mais gosto. Que é uma família de planta próxica também, que é de modo, mas, nesse caso, que a gente não está perdendo. E aí, eu tenho a filha com a região onde é que vai passar. Você tem claridade, é que essas plantas, para mel, tem umas aqui que são pólicas. Por exemplo, essa aqui é pólico. Essa é a lente planta, vai botar a planta mesmo sem perão, vai pólico. Certo? Já lavarçar também é pólico. Essas são as que a gente já detectou. E tem umas outras proteiras que eu coloquei aí. Acesse o nosso canal. 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 Acesse o nosso canal.